mais um vídeo, mais um vídeo, beleza galera? mais um vídeo aí pra encher o canal de formação e estamos aqui com quem? com quem? Ford K 1.0 3 cilindros, motor Tivit, né? pra quem não conhecia ele, tá aí ó, muita gente do canal gente, eu tava vendo lá o pessoal comentando no Face também, né? num grupo lá de Ford K, nossa eu não sabia que o Ford K ele era correia, vocês não sabiam? sim, ele é correia dentada submersa no óleo lubrificante e tá ele aí, eu preciso falar qual é o problema? vocês já estão vendo aqui o verniz, né? preciso falar? lubrificante de especificação incorreta, não tem jeito galera, não tem jeito, o pessoal aí tá querendo economizar, a pandemia tá aí, mas o pessoal tá pensando no bolso, tá esquecendo que é... certas economias é barata demais, bom, sincronismo a galera já sabe tem o QR Code, né? vou falar dele de novo, tem o QR Code ali, você coloca as duas ferramentinhas de missão e escape, certo? pra quem tem dúvida se as polias mudam de de escape e de missão mudam, sim ó, ó tá vendo, ó, certo? a de escape ela é... tem essa placa preta por trás, a da de missão não, só a de escape se você pega, ó, ó, tá vendo isso aqui? isso aqui é desgaste, tá? isso aqui é desgaste de colo de comando, de bronzinha, ó, para aqui, ó igual o EA111, tá vendo, ó, ó, então isso aqui é bom ter fazendo uma limpeza, senão o fase não lê direito, tá galera? faz uma limpezazinha aqui também, então isso aqui como ele é imantado, então o pó, ó, tá vendo aí, ó esquece luva hoje, tá? mas pode xingar aí, não, xinga não, pode, pode criticar, brincadeira, né? ele para aqui, porque o fase fica aqui em cima, né? admissão e escape, ele tem dois fases, beleza? sincronismo, já sabe? admissão e escape vai em uma em cada uma, certo? é... aqui atrás a gente trava, né? aqui atrás a gente trava o virabrequim, beleza? ó, cadê, 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 cadê? ah, tá ali, ó, aquele cabecinha 10 ali, certo? e aí ele fica no PMS, no PMS e aí tem a placa frontal aqui, ó a placa frontal tá aqui, ó a placa frontal tá aqui, né? a gente trava a polia aqui, lembrando, quando você der o aperto confere se a polia de repente não girou ou quando for apertar, deixa ela um pouquinho atrasada de leve, quando você apertar ela cai pro centro certinho e aqui, ó, dá uma olhada ó o caramelo, olha o verniz olha o caramelo e olha o verniz dessa vez a correia que danificou foi a da bomba de óleo é a que mais estraga a dentada não estraga tanto, ó ó, obstrução já aqui, tá vendo? e a novidade, né? tá no fundo do cárter, né? dá uma olhada pra isso, galera olha pra isso, velho olha pra isso que crime olha o fundo do cárter, ó tô despejando o óleo aqui um pouco pra frente, ó vocês tão vendo que ficou aquela crosta o que é aquilo ali? aquilo ali é o resto da correia da bomba de óleo ficou ali, ó, tá vendo? isso aqui é o material da correia da bomba de óleo dá uma olhada pra isso parece o pó de café que mamãe largou lá no coador tá vendo aí? então não dá, gente, não dá não dá se não colocar lubroficante correto no seu motor você vai ter esse problema manual de instrução tá lá deixa bem claro ah, mas eu não tenho manual liga na Ford não tem problema liga no rei do óleo da vida liga no mercado car da vida vai até a autopeça que você confia pede um catálogo de lubroficante só coloque errado quem quer, gente hoje em dia na internet o que mais tem é informação ninguém hoje em dia é enganado entendeu? você pode economizar a não ser que você manda trocar o óleo não observa o trabalho não conhece muito lá o pessoal e não vê se o frasquinho tá lacrado o frasco tem que tá lacrado se tiver rompido, galera vaza de lá vaza de lá que os caras tão envasando fazer aquelas promoções malucas porque lubroficante subiu muito em média um litro do lubroficante desse carro custa em média 50 reais só pra vocês terem ideia em média do Ford Ka e aí acontece isso aí, ó olha pra isso, ó olha a bomba de óleo é que aqui ela virou ela já deu uma limpada mas acontece isso aí e aí você traz vários danos, ó não sei se no vídeo vai dar pra pegar mas ela tá ela tá toda arrepiada ela tá escamada ela solta as costas dela tá vendo, ó ela tá meio arrepiadinha parecendo asfalto sendo que ela é lisa, ó ela era lisa assim, ó tá vendo, ó ela era lisa assim entendeu? e ela tá dessa forma aí, ó toda escamada aí, ó e o bloco, né por sua vez já mudou de cor, ó já tá na base do verniz aí entendeu? então é o que acontece com o Ford Ka é isso ah, outro problema do Ford Ka galera combustível de má qualidade eu peguei muita válvula trincada desgaste defeitos na sede mas tudo por causa de etanol de má qualidade porque as válvulas chegam aqui num estado crítico e você quando olha pra válvula tá toda enferrujada é um etanol que tem mais água do que etanol né, o nosso combustível aqui do Brasil pelo amor de Deus, né fiscalização aqui parece que não funciona entendeu? e aí e aí que eu falo como é que você faz uma lavagem aqui? entendeu? o certo, o certo o certo 100% é desmontar o motor inteiro manda pra retífica e dar um banho químico e montar de volta exceto o cabeçote que se você der banho químico ele tem vedadores, né de borracha já não vai dar pra ser utilizado mais então o serviço 100% certo é esse ah, você pode usar um flush? você pode mas se vir falar pra mim que vai ficar 100% limpo não vai vocês me desculpam eu não concordo tá? não vai, não vai, não vai o que dura mais aqui é o tensor, né porque como ele tá 100% no óleo eu nunca peguei um tensor desse e roncando o meu Ford Ka tinha 230 mil eu troquei a correia da entrada dele depois que eu vendi pro parceiro e o rolamento não tava roncando por incrível que pareça mas a gente não vai pagar pra ver, né o interruptor de óleo eu recomendo que você troque também porque aquela furigem para nele e pode te enganar, tá? pode te enganar uma hora você tem uma queda de pressão aí e ele obstrui aqui marca errado não acende a luz do óleo vocês vão ficar loucos vão falar pô, meu o motor bateu e nem acendeu a luz do óleo pô, que porcaria é essa? não é é porque a manutenção não seguia um protocolo exato então quando chega nesse ponto é como eu falo eu desmontaria o motor inteiro né passaria pro cliente explicaria o passo a passo trocaria as correias o tensor como vai tá fora né se você achar que a bomba de óleo né deve ser trocada por precaução substitua do Ford K esse motor as peças é baratinho eu vejo gente falando aí ah, vou levar o meu virabrequim pra retificar não compensa esse virabrequim na Ford pra quem tem CNPJ tem uma empresa ele sai a 250 reais tô peraí 120 pra retificar pra que que eu vou pra que que eu vou retificar 120 pra retificar 250 novo então pra que que eu vou retificar compra o novo e põe a bronzinha originalzinho Ford e assim você não vai ter problema com fuga baixa pressão ou um ajuste incorreto do motor tá falha nossa aí desculpa aí que eu me bananei beleza então fica aí fica aí mais uma dica pra você que tem um Ford K em relação a lubrificantes beleza então eu não tenho nada o que falar do Ford K o problema aqui do Ford K até hoje é etanol de má qualidade e os proprietários que estão colocando o lubrificante errado tá ok então curta comente compartilhe certo se inscreva no canal deixe seu comentário a mecânica aduna está sempre respondendo a cada comentário com o maior carinho com a maior atenção e eu só tenho a agradecer por cada inscrito vocês tem feito o canal crescer bastante eu nunca imaginei que teria mais de 3 mil inscritos eu chorava que eu não chegaria nem no incêndio mas vocês já me levaram a 3 mil então vamos correr atrás dos 5 mil aí então um forte abraço fica com Deus isso aí tchau 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 Obrigado.